De segunda a sexta-feira, das 18h às 19h, Debate Esportivo, o programa de esportes mais completo das redes sociais. Programa Debate Esportivo, entrevistas, análises detalhadas de todos os lances, comentários e muita resenha. A apresentação, Beto Pompeia. Acompanhe pela página Beto Pompeia no Facebook e também no canal do YouTube. Programa Debate Esportivo, o programa de todas as torcidas. Rato sai do banco para salvar a equipe do São Paulo. Hoje tem Palmeiras, Tombense e Palmeiras, Corinthians, Santos e Botafogo de Ribeirão, jogando hoje o Corinthians contra o Remo pela Copa Brasil. GG, jogador e também diretor da equipe do Dionor, 35 anos, é o nosso entrevistado de hoje no programa Debate Esportivo. Muito boa noite, amigos torcedores. Hoje é quinta-feira, dia 26 de abril. Agora são seis horas, mais 36 minutos. Estamos começando mais um programa Debate Esportivo. Programa Debate Esportivo, sempre com apoio aí do Cisema, Sindicato Servidores Municipais de Arassatuba e região, que tem como presidente o Denilson Pichitelli. Também do Ed Leite, produção audiovisual, propaganda, spot, chamada de eventos, vinhetas, aberturas e vídeo. Ed Leite Produção. Telefone 99727-5559. Revistaria do Pedrinho, há mais de quatro décadas, atendendo você ali na Cusci de Almeida com a Luiz Pereira Barreto. Alameda Tintas, onde você encontra as principais... Alameda Tintas, onde você encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços de Arassatuba e região. Alameda Tintas, fica na Rua Tiradentes 489, esquina com a Rua Bandeirantes, telefone 36231997 e 991097284. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura, encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, Rua São Joaquim 298, de frente à Praça São Joaquim. Agora, falou em bike, é com a Real Bike. Lá você encontra vários modelos de bike, olha, e com aquele precinho que só a Real Bike oferece para você. E além da facilidade no pagamento, hein? Você vai lá, vai fazer a facilidade algumas vezes no pagamento, no cartão, e você sai montado aí na sua bike, que fica na Avenida Mário Covas, 2599, em frente à Antiga Cobrak, e o telefone 3621-1150. Bolsa de automóveis, venda e aluguel de carros, Avenida dos Araçá, 1331, em Arassatuba, e o telefone 3636-10099-783-1622. Bem, como já anunciamos durante toda a nossa programação e também na abertura do programa, e hoje nós estaríamos recebendo aí o Gegê, é o Gegê que, além de diretor, um dos fundadores da equipe de veterano do Dionor, também é atleta, é o homem lá, ocupa várias funções. Gegê, muito boa noite, obrigado por você estar aqui hoje no nosso programa. Opa, boa noite, Beto. Prazer é meu aí, eu que agradeço o convite. Beleza, eu só quero mandar um abraço para a Dilson Lima, né? A Dilson Lima está aqui, o Delson mandou um abraço. Aqui é a Dilson, a Dilção. A Dilção, beleza? A Dilção, a Dilção é gente boa, hein? A Dilção, e também o Delson, também é gente boa, também já estão todo mundo ligado. Mas o Gegê, vamos falar um pouquinho, né? Antes de começar a falar do Dionor, vamos falar de você, né? Você que ali está disputando o 35 anos pelo Dionor, mas há algum tempo você já vem participando aí dos campeonatos aí livres, né? Isso, isso, já há algum tempo já. Comecei no Mael, o tempo de Mael, não sei se o senhor lembra, a Folha da Região. Opa, lembro, lembro. Eu era desse tempo aí, aí eu tive uma contusão, fiquei um tempo parado que eu tive que operar o joelho, aí eu voltei no livre, que aí acabou o Mael, os campeonatos, eu voltei no livre, aí não via a hora de fazer 35 para ir no veterano, o povo falava, ah, o veterano, e eu não via a hora de fazer 35 para ir para o veterano, né? E é, cara, é um campeonato diferente mesmo, viu? É, diferenciado, né? Agora que eu sabia de você, queria você ser o livre. O Dionor tinha também, tem ainda, não sei se tem, a equipe que disputou o campeonato livre, mas é a primeira vez que o Dionor está participando de veterano, né? Começou agora esse ano, em 2023. E aí, Gegê, como é que surgiu aí a ideia de formar um veterano no Dionor? Ó, isso já vem há algum tempo, né? O Dionor Livre já estava com alguns jogadores lá, e eles, um dos fundadores lá do Dionor Livre, que é o Luciano, ele junto com o Pião, que sempre conversando, ah, vamos formar o veterano, que nós já estávamos na idade acima já, ficar correndo atrás desses meninos novos não dá mais, né? Aí, junto com eu, o Eduardo também, que é amigo nosso aqui, que é do bairro aqui há muito tempo, nós foi colocando esse sonho nosso aí de montar o veterano, aí juntou eu, o Luciano um dia, o que aqui é do Livre, né? O Pião também, o Jefferson, que era do Livre, aí nós quatro sentamos lá, vamos montar o veterano? Aí conversamos com o passarinho lá, o passarinho cedeu a vaga pra gente, e estamos aí, cara, estamos aí na luta aí, crescendo cada dia mais aí. É verdade. O Tato Alexandrino, estamos dando um abraço aí pro... Ô, Tatão! O grande Tatão, o goleirão lá do Arsenal, o Diego Lemos também, um abraço pra você, Diego. Estamos dando um abraço. Esse aí já levou muito gol meu, viu? Ô, Diego, pronto. É nada, esse aí é um dos melhores... Se não é o melhor de Aracatuba, é um dos melhores, viu? Junto com o goleiro meu do meu time, do veterano. Um baita goleiro. Ele é demais. Uma excelente pessoa também. É. O Tato Alexandrino, né? Também aqui, eu já falei dois dias, a Juliana Camila também está aqui ligado. Também mandando um salve aqui pra família de honor também. Então, aqui, ligadinho, acompanhando o programa. Meu amigo Rodrigo Beixo também. Nossa! Esse também é fera. Não, esse aí é demais, cara. Aí é... Se eu ouvi aqui... Então, é gente boa demais. Jogamos junto, pô. É, né? Das antigas, ele é... É isso aí. Fizemos muito gol junto. Abraço pro Douglas Júnior também, pra Maria Carolina. Também está todo mundo ligado aí. E só dizer que o programa de debate esportivo tem aí como diretor técnico, né? O Gabriel Almeida Bernardes. Mas, Gigi, vamos falar um pouquinho desse Júnior que está fazendo aí uma boa campanha aí no campeonato de veterano aí de 35 anos, mesmo porque no último domingo, deixa eu ver aqui, que o Júnior venceu a equipe do Hora Velocínico 3x2. E o Hora Velocínico, uma grande equipe, é um time que sempre tem chegado aí nas retas final. Fala um pouquinho dessa vitória do time aí, diante de um grande time que é o Hora Velocínico. Não, é, que nem eu falei, sempre respeitando o adversário, eles, um baita de um time lá, nós saímos ainda perdendo de um a zero, conseguimos sobressair ainda, virar o jogo. O Hora sempre, sempre com um time bom, sempre time que chega, mas, como eu disse, um time montadinho nosso lá é um time a ser embatido também. É, um time de respeito, né? Isso. Agora, vocês já estão classificados, já, entre os oito, pelo Grupo B, né? Apesar que falta apenas mais uma rodada, né? Só uma rodada para terminar. Vocês pegam o Palmeirinha da Água Limpa, o Palmeirinha da Água Limpa, e vocês estão na quinta colocação com 16 pontos. Então, o que está no nono lugar, Batista, com sete, não tem mais condições nem de alcançar. Isso. A única dúvida aqui, até o sétimo, que é o Atlanta, com 14 pontos classificados, a briga está o pneu dois irmãos, com oito, Batista, com sete, e o rei de Parachofa, com sete, que são três equipes brigando aí por uma vaga. Agora, é o seguinte, está essa fase, vocês pegam o Palmeirinha, jogo também difícil, né? Palmeirinhas está na terceira colocação, com 20 pontos, né? É lógico, vocês vão brigar para subir mais na classificação, apesar que vocês não conseguem mais chegar nem no quarto, nem no quarto lugar, que o hora está com 20, né? Porque vocês venceram o jogo, vocês vão para 19, né? 19 pontos. E aí, como é que é? 19 pontos, e o Níduo do Gol está com o mesmo ponto de vocês, e o Níduo do Gol pega o hora. O hora vem mordido para tentar ganhar do Níduo do Gol. Vocês ficando na quinta colocação aqui, vamos fazer as contas aqui. Vocês vão pegar o sétimo do grupo A, que hoje seria a equipe do Prolar. Não, não, se nós ficarmos em quinto, nós pegamos o quarto, né? Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Nós pegamos, se continuar assim, nós pegamos o Arsenal, do grande Diego. Quero só ver esse... Aí, ó. Do beijo, do beijo, do Diego. É, o Diego está até brincando aqui. Esse cara, ele joga bem, ele gosta de arrumar a confusão. Ah, um pouquinho, na casa mesmo. Uma boa noite também para o Christian Douglas, Televisão, um abraço. Também aí o Sérgio, aparecido do Du, o Du, né, também mandando um abraço para você, tá? O pessoal lá do Dionor acompanhando o programa aqui em Peso. Mas vamos falar do Dionor aí. Está, inclusive, pelo primeiro ano que vocês estão participando, estão aí fazendo uma boa campanha, está na quinta colocação. E, é lógico, domingo vocês pegam o Palmeirinhas, pode ir para 19, vão manter os 16 pontos. Mas qual é o visto de vocês? Porque aí no outro domingo já começa o mata-mata. E aí, como é que está a cabeça da rapaziada, os classificados já estão pensando aí, esperando o adversário domingo? Porque o mata-mata é outra história, né, Gê? É um mata só, né? É só a ida, só. Não é mata-mata. Então, aí é... Ah, nosso time lá está tudo com o pé no chão, né? Acreditamos. O que atrapalhou bastante o nosso time foi, Beto, foi que nós tivemos bastante jogador machucado. Um dos principais jogadores nossos, que era o atacante David, que era um dos destaques do time, ele se machucou, teve que operar. Aí ele ficou fora desse campeonato, ele ficou, não consegue voltar mais. Nos amistosos era o rapaz que destacava bastante no time. Aí tem o Beto também, que era lateral nosso também, que se machucou num dos primeiros jogos lá. Nosso zagueiro Luiz, nosso zagueiro André. Então, tipo assim, bastante jogador nosso se machucou, mas eles vão lá, dão a motivação para o time lá, que isso que é o que importa. E nós, cabeça certa, pé no chão, para cima. Quer dizer que esses jogadores estão fora, então, do jogo domingo e também da primeira partida do Mata. Isso. Não, isso. Só um que vai retornar. Agora o David, dois vão retornar. Agora o David não vai mais para esse campeonato lá, que ele fez uma operação lá e era um dos principais do time, né? Peça importante do time, né? Certo. Só quero dizer aqui, quem falou que você gosta da confusão é o Beiço, não é o Diego Lemos, não. É o Beiço, que o Beiço também gosta, também, né? Não, o Beiço é problema, hein? Demos muito trabalho juntos, viu, seu Beto? Ah, é? Muito, muito. Mas é uma grande pessoa. Ele é o irmãozão meu, viu? É, né? Não, gente boa, vixe, gente boa. Deixa eu ver aqui o Claudio Félix, do Oliveira, também. Estava mandando um abraço para você. Grande Marcos Dias, né? Grande Marcos Dias, né? A gente falou, é, o IG é bons jogadores, né? Bom jogador. O pessoal está tudo falando bem. Opa! A galera aí é... Eu já vi você jogar, mas não estou... É, parece que caiu ele lá. Esperar o Gê voltar, parece que ele caiu aí, com algum problema, ainda mais que esse tempo aí, que essa mudança da internet, sempre acaba caindo a internet. Até eu queria saber se o Eder Mandei um recado para ele hoje, se ele puder me mandar para mim, para ver se vai ter rodada hoje, né? Lá do veterano, o veterano da Copa 35, lá da Copa Camisa 10, tá? E o Gê... O Gabriel, acho que o Gê está... Voltando aí, voltou. Opa, caiu aqui, Sr. Beto. Não, esse... Dá uma mudança no tempo, isso é normal mesmo, desculpa, a internet acaba aí, né? Ela cai. Agora é o seguinte, pelo que os atletas que você falou, o grupo que vocês têm, um grupo bom, um grupo realmente forte, e a maior... A maior... Os jogadores são todos ali do bairro de Honor, ali do Jussara, ali daquela... Isso. Tudo da Zona Sul? São da proximidade aqui. Alguns que já moraram aqui, outros é da proximidade aqui. Mas a grande maioria que fez parte do Cláudio Norsint aqui, né? Certo. Agora, outra coisa aí. Teve essa ideia, como o Gêssan disse, o pessoal reunir, de formar um time de 35 anos. Você sabe que, né? Vocês, na primeira vez, estão participando, você jogou no livre, mas como jogador, não como dirigente, né? E você sabe que é complicado você manter um time hoje, que as dificuldades que tem, pagar arbitragem, bola, juiz... E aí, como é que vocês estão se mantendo aí? Não, graças a Deus eu tenho meu pai pra ajudar. Tem uns rapazes do time também que dão a força, né? É, porque nós colocamos algumas pessoas pra frente lá e como teve alguns probleminhas, saiu. Mas o time inteiro, todo mundo se ajuda, né, seu Beto? Aí meu pai também é um dos frente do time lá, a parte financeira, né? Eu falo, pai, precisa pagar o jogo. meu pai vai... Pai, que é meu pai do JT Mecânica, viu? Agradecer aí que é meu pai, que é o Júnior, o Tarciso, que é os donos da JT Mecânica lá e os patrocinadores nossos também, que todos que... E a maioria do bairro aqui também é os patrocinadores nossos, que dão uma força pra nós, padaria Maná, é... O depósito de bebidas também do Rafa, que é aqui no bairro aqui. O povo tudo ajuda. Como é que se chama oficina mecânica do seu pai lá? JT Mecânica. Fica aí no bairro. Na Osiru Zahur, no Guanabara. É tudo próximo aqui. Ah, tudo... É, o Juninho, meu pai, todo mundo conhece aí, meu pai na beira de campo aí, meu pai é bem conhecido, cara. Como é que ele chama? Juninho. Juninho? É. Eu vendo, eu devo conhecer... Jogava com o Ratinho, com o Salvinho, Giba, Biri, esses povos mais antigos aí. Ah, beleza. Eu devo conhecer, porque esse pessoal eu conheço todo mundo aí, né? É, o importante que o time tá aí, o time é unido, e mesmo assim, na parte financeira, todo mundo colabora, até os próprios jogadores, né? Colabora. Isso faz a equipe ficar mais forte, né? Isso, a união, né? Todo mundo aí colaborando, que se torna uma família, né? Exato. Que é mais... Que não é um time, que nem eu sempre falo lá nas pré-eleções lá, seu Beto, que ali não é um time, ali é uma família, todos têm que ajudar, né? Porque o povo fala, ah, o time do GG, eles falam, o time do GG é como base de conhecimento a mim, mas o time não é do GG, o time é do bairro, é do Dionor, sabe? Nós montamos, não sei se o senhor chegou a conhecer o Gola, que é o presidente do Cláudio Norsint aqui, em homenagem a ele, ele é presidente do Livre, ele era, né? Que infelizmente ele veio a falecer há umas duas semanas agora, e o sonho era dele, né? Ele que começou esse sonho aí, ele tomava conta do Livre, tomava conta do Nacional, que foi o primeiro, então esse time aí que nós montou aí é pra ele, sabe? Agora, outra coisa, né? É que você disse no começo, que o sonho, eu não via a hora pra chegar no 35, né? Sempre jogando o Livre. E aí? Qual a diferença do Livre pro 35? Ah, é muita diferença, né, seu Beto? O Livre é loucura. O veterano é um pouquinho ainda, viu? Porque tá chegando as molecada nova também, que tá fazendo 35 anos, tá fazendo barra, tá dando trabalho. Mas é mais calma, mais tranquilo, mais organizado. Não que os campeonatos não sejam organizados, tá? Mas é mais organizado, eu falo assim, porque o Livre é muita loucura, é muita molecada sem juízo. Eu mesmo, eu era um desses há pouco tempo, antes de fazer 35, eu era um. Então, eu acho que o veterano serve pra você amadurecer, entendeu? Campeonato mais centrado, mais tranquilo. Tem os contratempos, que todo campeonato vai ter, porém é um campeonato mais bacana, sabe? É, o povo, os próprios jogadores, né? Começa a ter mais responsabilidade, porque a idade vai chegando, é que nem 35, mas tem jogador jogando com mais de 40 anos, então o pessoal sai de casa pra jogar bola, não sai de casa pra realmente procurar outras coisas que não deve, né? Não é verdade? Eu mesmo, o ano passado, eu pelei. Eu pelejei. O senhor até lembra do dia que o senhor foi fazer uma... O senhor foi me entrevistar lá contra o Arara, eu tava bravo lá, eu saí bravo do campo lá. O ano passado, eu pelejei. Por quê? Eu era cabeça jovem ainda. Esse ano, que nós foi amadurecendo, que foi mudando, sabe? Que já é outro jeito, já é outra maneira de pensar. É verdade. Inclusive, o meu amigo Francisco Camilo, o Chitão, da do Arara, eu disse, cabeça erguida, porque nós do Arara também começamos assim, igual vocês, né? O Chitão é parceirão, hein? E o Arara, timão do Arara, hein? Então, ele falou assim, ó, cabeça erguida, que vocês vão chegar lá. E tá aí, então, pelo... O Josimar Bidé também, tá mandando um abraço pra você. Ó, fala pra ele, que ele não é amigo nosso, não, viu? Que ele mora duas ruas pra baixo de casa aqui, era pra ele jogar com nós. Ah, é? Vou falar pro senhor, os únicos dois atacantes que eu vi fazer tanto gol na minha vida aqui foi Marcos Dias e Bidé. E o Bidé? Nossa, o Bidé fazia gol demais. Aí, falar pra você. E o Bidé não tá junto com a comunidade, o Bidé? Tá nada, o Bidé tá de brincadeira, o Bidé quer saber de cerveja só, rapaz. Só de beber, só, esse cara aí. O Caio Paula, Caio Paula. Meu zagueiro, isso aí é meu capitão. Ele tá falando pra você aqui, o Gigi. Pô, passa numa barbeiraria aí e me dá um trato nessa barba. Não, é pra parecer mais velho que o rapa aí, o pequenininho, o povo, eu levo geral toda hora, acho que eu sou de menor, por causa do tamanho. Viu? É isso, como você diz, você nunca tá barbudo, ter um pouquinho de presença, os caras tiram toda hora, né? Pra que que você garoto? Agora, pra domingo, como você diz, o time tá desfaltado, mas já tá classificado, tem um, muitos não vão poder, até na primeira partida do Mata, não vão poder jogar, mas tem um que tá voltando, né? E aí, na primeira partida do Mata, independente, ainda não tá decidido quem que vocês vão pegar, né? E aí, agora, vencer ou vencer, não pode, não pode nem perder, se empatar também, vai pros pélotes, né? Agora, a responsabilidade aumenta mais, né? Isso, é, não pode, agora, daqui dois domingos, é a hora de não errar mais, né? Até aqui, podia errar, erramos nos jogos que nós podíamos errar, e no próximo domingo, lá, já não pode mais, não pode ter nenhum erro, né? E se for contra o Arsenal lá, o Diego que se prepara, que vou estar no gás total. Ah, então, o Diego que se prepara, então, que você vai balançar as redes? Ah, comum, fazer gol nele é comum, isso sempre aconteceu. Quer dizer que, você já tá acostumado aí, né? Fazer gol no Diego, então? Tô. E o Diego é um excelente moleiro, que nem você... Não, o Diego é fora do comum. Mas, contra você não tem jeito? Não, não, comigo não, seu Beto, comigo é... Olha, pra mim, sair sem fazer gol é difícil, hein? Só quando eu não jogo mesmo. Agora, que nem vocês venceram por 3 a 2, hora, velocidade. E o Gegê, fala só as redes ou não? Eu? Eu não, eu saio com 5 minutos, eu tava mal, aí eu saí, nós tava perdendo de 1 a 0, aí o time virou pra 3 a 1, Beto, acredita? Foi só eu sair que o time melhorou. Pô, mas tava mal mesmo, com 5 minutos de jogo, você já foi sacado. não, tava meio ruim, não dominavam a bola, e o zagueiro deles lá é bom, hein? Rapaz, mas aí colocou uns meninos mais rápido lá, e o Hora, dois jogos, perdeu os dois, infelizmente o Graziani lá, que é meu irmão, não deu pra eles não, seu Beto. É, né? Mais uma vez. Tô esperando aqui o, o, o Diego aqui, pô, Diego, falou que vai fazer gol no você domingo lá, pô, tá, né? E aí? Dá, dá, dá uma, dá uma resposta pra ele aqui. Mas, é isso daí, eu acho que pelo, pelo primeiro ano, participando aí, no Veta de 35 anos, um time que tá aí, com jogadores tudo aí da comunidade, realmente não tendo aí alguns patrocinadores que colabora, até, vamos supor, tem o pai, o pai, o pai patrocinador, né? O pai patrocinador, né? E tem aí a colaboração dos jogadores, cada um colabora aí, né? para pagar as despesas de arbitragem, mandos de campo, e outra coisa. Até o gole, então, é rachado, então, né? Não, 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 fala assim, que ajuda, o que que acontece lá? Tipo, a senhora que precisa, porque praticamente os patrocinadores pagam jogos lá, aí tem um, tipo, nós temos uma despesinha também, de alguns jogadores pra vir, que é de fora, mas o gole lá é tudo patrocínio. É, né? É, o jogador mesmo, assim, ajuda na hora que precisa, sabe? É. Mas é tudo patrocínio. O, 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 ponte do 35, né? Hoje vamos falar, dar um resultado dos 30, dos 40 anos. Nós tivemos aí, o Bem Amigos venceu o Regina por 3 a 1, Grêmio Marama 0, Brameiros 3, Brama 0, Veta Industrial 7, Arsenal 2, Master Segundo 1, Veta da Vila 4, número 1, 1, São Rafael 2, Palminha da Água Limpa 4, Pirajá 4, Santa Cruz 4, Ponte Preta 2, Polipestas 2, Brameiros lidera com 28 pontos, segundo o Arsenal com 24, terceiro o Veta Industrial com 20, em quarto o Bem Amigos com 20, em quinto o Polipestas com 17, em sexto o Palmeirinha com 16, em sétimo a Ponte Preta com 16, em oitavo o Brama com 15, em nono o Veta da Vila com 11, em décimo o Santa Cruz com 11, em décimo o primeiro São Rafael com 10, em décimo o segundo o Pirajá com 9, em décimo o terceiro o Márcio Segura com 6, em décimo o quarto o Grêmio Marama com 6, em décimo o quinto o Regina com 5, em décimo o sexto o número 1, com quatro. Agora já que o Dionor está aí, fez uma, fazendo uma boa campanha, classificado, é lógico que, é lógico que o objetivo agora é de chegar, também brigar lá pela primeira colocação aí, né? Dá para faturar ou não? Esse primeiro ano aí, seu Beto, é um pouco complicado, sabe? Porque tem bastante equipe muito qualificada, não desmerecendo a nossa, mas eu falo assim, mas como é primeiro ano, nós estamos aí para a briga, nós vamos, que nem tem duas categorias lá, que tem a A e a B, na hora que começou, eu falo, e aí galera, o que vocês querem? Vamos para cima? E eu falo, não, vamos para cima, vamos para A e vamos ver até onde nós chegamos. E aí, mas com humildade, em primeiro lugar, com humildade, mas tudo é possível, cara. Nós teve dois jogos, tipo, que nós, nós, começou bem lá nos amistosos, aí nós, primeiro jogo nós pegou o Altec, nós já levou uma goleada, onde que deu uma balançada em nós, aí é onde que nós foi, vendo mesmo, sabe, colocando a cabeça no lugar, e vendo que, que nós estava muito, o ego estava um pouco acima, né? Que os amistosos, tudo ganhando, não perdeu nenhum amistoso, aí chegou no primeiro jogo, leva uma goleada, dá uma balançada, né? Então, agora nós, nós sabemos como, combater, assim, esses jogos aí, né? Com os grandes, né? É verdade, com certeza. O Cláudio Félix, do Oliveira, está dizendo aqui, até eu mencionei se ia ter rodada hoje, lá no Camisa 10, ele está dizendo aqui, que cancelou, então, por causa do, choveu também, essa noite aí, passado, praticamente a noite toda, também, de manhã, e agora o tempo não está muito legal, então, a rodada de hoje, no Camisa 10, realmente, acabou sendo cancelada, mesmo porque jogava Dona Média, e Nauti, Arsenal, e Borracharia, Danice, então, não vai ter essa rodada. Então, quero aproveitar aqui também, para, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, o que o Marcão colocou aqui, rapaz, porque o pessoal aqui está, todo mundo aqui, rapaz, te dando aí um, mandando alguma coisa para você aqui, mas eu quero mandar um abraço também, quem está ligadinho, o Emerson Cardoso, meu amigo, Aurélio Rosalino, Ednelson dos Santos, Nivaldo Souza, meu amigo, lá de Foz do Iguaçu, a Lau Oliveira, a Lau Oliveira, juntamente com o marido do japonês, sempre também trabalhou no Dionor, no Livre, não é? No Verdade. É, no Livre, então, não posso esquecer, o japonês parou de jogar, já pendurou a chuteira, não é? Mas, eles foram um dos batalhadores, na equipe do Dionor, aí também, o Gabriel Gustavo, e o Gabriel Gustavo também, Cido Gomes, Juliana Camilo, o pessoal, tudo ligadinho. Mas, domingo, o jogo de vocês vai ser... Já tem um local ou não? É, aqui no campo do Shoyo, antigo. Ah, é verdade, no Shoyo, antigo, então, vai ser o jogo de vocês aí. Os jogos, começa tudo, o jogo de vocês, às nove horas, não é? Isso. Nove horas. Só o Shoyo antigo, aí é perto de vocês, né? É do lado, bem do lado aqui, bem próximo. É do lado aí de vocês, Shoyo antigo. Então, como diz, está em casa, né? Isso, não, aqui na... Aqui nós já está em casa aqui, Silberto? Pertinho aqui, acabou, já vai para o gole próximo aqui. Está certo. E é lógico, e já defini aí... Não, classificado já defini, já está classificado, já defini a posição na tabela aí, do... Só falta definir a posição na tabela aí, portanto, nesse jogo aí de domingo aí, onde vocês enfrentam a equipe do... Do Palmeirinha. É, Palmeirinha, do Palmeirinha, da equipe do Palmeirinha. Mas legal, Jê, agora, você, além de jogador, você também é dirigente, né? Você é dirigente. E aí, como é que tem mais... Quem mais está com você, que joga e que é dirigente também? No time lá, eu ou o Eduardo? É, né? É que o Luciano... O Luciano ficou para tomar conta do Livre, né? O Luciano, ele também... O Luciano, ele era do veterano com nós, só que aí ele precisou descer para o Livre, porque o outro rapaz que estava lá saiu, aí o Luciano foi para o Livre, e o Peão também, que era junto com nós, só que ele... Ele optou em parar um pouco de jogar bola agora, para cuidar da família. Um dos principais jogadores, faz muita falta ele, muita falta mesmo, que é um excelente jogador. Mas ele está assinado ou não? Está assinado. Tomara que ele volta agora, que se ele voltar na fase do Mata aí, já fica mais difícil, viu? Então, vamos atrás do jogo, vamos conversar com ele aí. Se esses meninos voltar aí, aí fica difícil para o povo, viu? É, né? O Luciano é o Luciano Fortunato de Sousa? Fortunato, ele. É ele que é da equipe livre, né? Isso. Ah, beleza. Da equipe livre. Mas está aí o GG, parabéns pela campanha da equipe de honor, no 35 ano, time que surgiu agora em 2023, né? teve a oportunidade de participar do 35, está aí fazendo uma boa campanha, né? É lógico que, como você disse, primeiro ano ainda tem coisa para ser ajustada em termos de brigar pelo título de campeão, né? Mas se não chegar lá, o próximo campeonato é no segundo semestre, né? Aí o time já vem um pouco mais amadurecido, o time vem mais forte, e para realmente brigar pelo título, né? Sim, sim, é como eu disse, esse ano foi um teste, né? Para ver como que nós íamos sair nesse campeonato. Porém, é que nem eu falei para os jogadores lá, cada jogo é da vida. Agora, nessa fase do mata aí, é ir para cima que qualidade nós temos de enfrentar qualquer equipe aí de cabeça erguida, sabe? Respeitando as equipes. E convocar a comunidade para... A comunidade, não, a comunidade está indo já. A comunidade está indo e tem que ir mais... Estamos chamando mais, convocando mais o pessoal daqui do Claudio Norcinte aqui para fazer uma festa lá. É, principalmente no mata, né? No mata é muito importante a presença da torcida. Sim, sim, a torcida faz a diferença. Que provavelmente, que nem lá no São José lá, se for lá no São José lá, a torcida do São José lá, eles enlouquecem lá o povo lá, que a torcida vai geral. E aqui nós temos que fazer do mesmo jeito. Quando for aqui, nós temos que chamar a galera inteira para... É, no São José a torcida faz a diferença, hein? Eles botam o campo ali, né? Eles botam o campo. E vocês também têm que fazer aí a convocação do pessoal aí, aí do Claudio Norcinte, o Claudio Norcinte convida todo mundo. O jogo de domingo ali pertinho, praticamente quase dentro do bairro, né? E o pessoal já... O que é muito importante também, né, Gigi, você... O último jogo dessa fase de classificação para o mata, é muito importante você sair com uma boa vitória para o time com moral, né? Isso. Aí, de repente, mesmo que vocês estão classificados, de repente vocês perdem o jogo, é um jogo que antes não podia perder, o pessoal começa a lamentar. Eu acho que uma vitória seria importante vencer bem e já ir com respeito para quem vocês vão enfrentar no mata-mata. No mata. É, não. Tem que ir, que nem o senhor disse, tem que ganhar para ir com respeito, né? Que nem... Ainda mais pegar a forte equipe do Palmeirinhas, que é bem formada, né? Lá pelo Rodrigão, lá que é amigo meu. É... Respeitando e indo para cima, né? É do mesmo jeito que nós vêm fazendo a cada jogo aí, seu Beto. É... Jogar do jeito que nós sabe lá e procurar a vitória, né? É verdade. Ô, Gegê, eu quero... Estar aqui com o Sidney Gomes e o Luciano. Eu vou mandar um abraço para o Sidney aqui, né? Ele está em Dourados, no Mato Grosso do Sul, assistindo aqui o nosso programa. Um abraço para você, meu amigo. O Sidney Gomes e o Luciano também estão aí. O Clóvis também, que está em Cuiabá. Até eu me esqueci, bateu um papo com ele. O Clóvis em Cuiabá. Ele está lá, acompanha o nosso programa lá de Cuiabá. E ontem esqueci de dar um aluno para ele. O Clóvis, que era filho do saudoso amigo nosso, Clóvinhos, né? Clóvinhos lá da... Tinha uma ótica aqui, porque agora eu me esqueci o nome. Então, está aí. Um abraço para o Clóvis lá em Cuiabá. E também para o Sidney Gomes e o Luciano lá em Dourados. Você vê que o programa vai longe, hein, rapaz? Opa! Não, aí é... O programa é qualidade, senhoré. Aqui nós temos aqui, ó. De Foz do Iguaçu, de Cuiabá, de Dourados. Pessoal, né? Está faltando minha amiga Márcia Tondel, que está sempre ligadinha lá também, de Itaiaí, das lindas praias lá de Itaiaí. Mas, ô, GG, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa, né? E parabenizar vocês, demais diretores, jogadores da equipe de honor, pela boa campanha que está fazendo aí, já classificada em Brumata, na quinta colocação aqui no Grupo B, né? E desejar boa sorte para vocês, né? Que, de repente, vocês possam também sair vitoriosos no domingo, como já disse, e com moral para o Mata. E os times que se cuidam, né? Porque o de honor está aí mais vivo do que nunca, né? Sim, claro. Eu que agradeço o convite, senhor Beto. E é isso aí, vamos para cima aí. E se eles bobear, nós estamos passando. Agora, o Eder Santos, antes de terminar, ele diz aqui, ó, o time de honor é muito bom, mas quem tem que bater o pênalti é o Juliano. Quem foi ser o pênalti? Ferro pênalti, Juliano? Não, isso aí foi no campo nosso lá, seu Beto. Aí o povo pediu para o Juliano bater, eu falei, não, não, coloca o Caio, que é o Carlos, o Carlos e, o que falou agora aí? Que eu falei, meu zagueiro. Eu falei para aí o Caio, ele foi bater e errou, feio ainda, seu Beto. O time inteiro caiu matando em cima de mim. Não é o Caio Paulo, não, né? É, Caio Paula. É, Caio Paula. Não, ele é um baita do zagueiro, mas ele, para a pênalti, descarta. Esse já não bate mais? Não. Mas se terminar, vamos supor, no mata, terminar empatado, aí vai para os pênaltis, né? Aí, se não me engano, tem cinco batedores. Ele vai ser o oitavo. Vai ser o oitavo? É. Vai colocar até o goleiro e depois ele. E ele vai ficar para o final e vai acabar decidindo, hein? É, mas é um excelente jogador, viu? Lá na zaga, lá, para passar dele é difícil, viu, seu Beto? É, né? Ô, DG, um abraço. Obrigado por sua participação. Parabéns pelo trabalho. Dá um abraço lá para toda a rapaziada aí, comissão técnica. Seu pai, que é um patrocinador, juntamente com os demais aí, a todos os jogadores aí. E que essa campanha tem sequência aí no mata e que vocês podem chegar o mais longe possível aí, tá bom? Obrigado. Espero que na próxima oportunidade você esteja aqui conosco novamente. Opa, pode deixar que ao final desse campeonato ainda o senhor vai chamar eu lá para falar sobre o título. Opa, já pensou? Se eu quiser. Já vai aparecer com o troféu de campeão. Opa, o próximo é com o troféu de campeão aqui, ó. Beleza, então. Valeu, um abraço aí, obrigado. Um abraço, fica com Deus aí, viu? Tá bem. Tá, então, falei com o GG, que é diretor e jogador da equipe do Dionor. Um bom papo, um papo gostoso ali. E o Dionor, portanto, aí joga domingo contra o Palmeirinha da Valita, pelo 35. O time já está classificado, independente se perde, já está classificado entre as oito equipes, né? Que depois joga aí um grupo contra o outro, né? Como eu já falei aqui em vários programas. O primeiro contra o oitavo. O primeiro do grupo A contra o oitavo do grupo B. Como assim também o primeiro do grupo B contra o oitavo, sucessivamente. Então, tá aí o campeonato. Decide, portanto, neste domingo aí. Já tem praticamente definido, só as poucas vagas que tem aí, né? Entre, voltando aí, decidir principalmente o oitavo colocado. Sizema, Sindicato de Servidores Municipais de Aracatuba e região. Presidente Denilson Pichitelli. Ed Leite, produção audiovisual, propaganda, spot, chamada de eventos, vinhetas, aberturas e vídeo. Ed Leite, produção, telefone 99727-5559. Revistaria do Pedrinha, quatro tecas, Alina Pussique Almeida com Aluís Pereira Barreto. Alameda Tintas, onde você encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços da cidade e região. Alameda Tintas fica na rua Tiradentes 489, esquina com a rua Bandeirantes. E o telefone é 3623-1997-9909-7284. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, rua São Joaquim 298, ali de frente à Praça São Joaquim. Agora falando em bike, é com a Real Bike. Lá você encontra vários modelos de bike e com os melhores preços, além da facilidade nos pagamentos. Vai lá, o Rondelê Bacalá vai facilitar para você, vai te facilitar por algumas prestações no cartão, dá uma facilidade. A Real Bike fica na Avenida Mário Covas, 2599, telefone 3621-1150. Bolsa de automóveis, vende e aluga e aluguel de carros. A Bolsa de automóveis, além de vender, ele também aluga carros. Fica na Avenida dos Araçá, 1331, em Araçatuba, telefone 3636-1997-831-662. Meu diretor, e o São Paulo ontem, no aniversário de 61 anos do Unival Júnior, o time conseguiu a vitória. E o Itaína foi para as oitavas, nas oitavas do campeonato da Copa Brasil, hein? E o gol foi do Elton Rato. Inclusive, estava assistindo esse jogo, o Elton Rato estava no banco, estava quietinho e tal. O Antônio Rato chamou, fez um aquecimento, o jogador entrou, isso no seguro tempo. E acabou fazendo o gol da vitória da equipe de São Paulo por 1x0. Portanto, aí, São Paulo realmente desencantando, hein? É, porque o São Paulo, além de jogar mal, não estava vencendo as partidas, né? Ainda não está, né? Aquela, todo, aquele futebol todo que o torcedor espera. Mas o importante é que o time aí venceu e realmente superou a equipe do Ituano, que tinha empatado em casa em 0x0. E ontem aí, acabou aí, vencendo o Ituano em Itu, e está aí nas oitadas. Está aí, está aí. Parabéns ao São Paulo, hein? E hoje temos Santos e Botafogo, que já está jogando, hein? Já é Santos e Botafogo, lá na vila mais famosa, hein? Santos e Botafogo, também está jogando pela Copa Brasil. Interessante, porque o campo, a vila estava interditada. Aí a diretora de Botafogo solicitou aí, né? Na CBF, que pelo menos fosse liberada para entrar mulheres e crianças. E acabou conseguindo. Então, o jogo hoje, com a presença de mulheres e crianças, agora que os marmanjão que gostam de fazer confusão, jogar coisa dentro do campo, jogar chinelo, jogar tênis, vai ter que ficar acompanhando aí, né? Pela televisão ou nas redes sociais. Mas tanto aí, o Santos, inclusive, tenta reencontrar dentro da Copa Brasil, né? E é lógico, o caminho das vitórias, com certeza, pode começar nessa noite aí. Está aí, o Sport TV Premier está mostrando esse jogo ao vivo. Está mostrando esse jogo ao vivo. E a equipe do Santos está jogando com o João Paulo, Natan Messias, Eduardo Bauman e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Dodi Lucas, Dodi Lucas Lima, Mendoza, Soteudo e Marcos Leonardo. Portanto, aí, Santos, lá na Vila Belmiro, contra o Botafogo de Ribeirão. E hoje também tem Tão Bêncio e Palmeiras, hein? É, Tão Bêncio e Palmeiras. Também entra em campo, também, daqui a pouquinho, às oito horas, lá no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, aí, né? O jogo de volta, da terceira fase aí, de volta. No primeiro jogo, né? Aqui em São Paulo, no Alias Parque, a equipe do Palmeiras venceu por 4x2, né? 4x2. Então, o time está aí, né? Mais tranquilo e pode garantir aí até a classificação com uma derrota aí, diferença de um gol aí com uma derrota, mas o Tão Bêncio precisa vencer por 2 gols, né? De vantagem, né? Para forçar um pênalti, para descer um pênalti. Ou 3 gols, né? 3 gols a mais da diferença para garantir a classificação. Daí o jogo começa às oito, também com transmissão aí de quem? Aqui. Prêmio vídeo, né? Que transmite este jogo. Mas está aí o Abel Ferreira, também já definiu a equipe, né? Para esse jogo de logo mais. Sanso, o Palmeiras entre campo com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Vanderlan. Fabinho, ou Zé Rafael, Richard Rios, ou Gabriel Menino, Joe, Duda, Henrique, e Rafael Navarro, ou Lopes. Portanto, esse é o time do Palmeiras. Mas também, temos o Corinthians, hein? Corinthians, o Remo, é lá na Arena do Corinthians. Será que vai remar outra vez? Aí fica complicado, hein? O jogo também, é hoje às nove e meia, na Neuquímica Arena. E está aí, né? O Corinthians precisando vencer o jogo por três gols de diferença para classificar direto, ou dois a zero, empata, aí vai para os pênaltis, né? Porque o Corinthians acabou perdendo o jogo por dois a zero diante do Remo, lá em Belém, né? Existe uma má atuação, hein? A equipe do Santos, do Corinthians, né? Que, inclusive, esse jogo aí, que também acabou, onde o técnico Fernando Lázaro acabou sendo aí dispensado. Mas a torcida corintiana, com certeza, vai dar em peso para realmente incentivar a equipe em busca da vitória e a classificar para a sequência da Copa Brasil. O Esporte TV Premier mostra esse jogo ao vivo, né? E o técnico Kuka, que está aí sendo questionado pela torcida, né? Os problemas, né? Fora campo. Manda a campo Cássio do Queiroz, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, Rony, Fausto Vera e Matheus Araújo, Adson Roger Guedes e Yuri Alberto. Portanto, esse é o time do Corinthians aí. Portanto, que enfrentamos o Remo aí e, né? Está aí, torcedor aí, torcendo contra o Corinthians aí. Já está com o Remo na mão, hein? Corinthians, vamos jogar. Vamos aí conseguir aí essa vitória aí para continuar aí firme na Copa Brasil. Agora são sete horas mais de vinte e cinco minutos. Estamos apresentando o programa Debate Esportivo. Também o Joacir Pedro Silva, um abraço. O Jorge Spice, Jorge Spice, né? Jorge Spice. O Jefferson Rodrigues, também ligadinho. Cristiano César, também ligadinho. Lucilene, Cristina, Rodolfo, também, está aí, acompanhando o programa. Programa Debate Esportivo. E, mais uma vez, só dizendo que nós recebemos aqui, né? Que hoje não vai ter rodada aí, que seria a terceira rodada aí da Copa Camisa 10 de veterano, que não vai ter os jogos, que seria Dona Amélia e Náutico, Arsenal e Borracharia Donis, né? Então, quer dizer, o campeonato vai votar somente na próxima quarta-feira. Bora, né, diretor? Agora que você quer assistir o seu Santinho agora? Sofrer um pouquinho? É, não é fácil não, hein? Somos calmantes aí, porque você está muito novo para ficar sofrendo assim, né? Vai lá com o vovô. Bom, vamos embora. Vocês estiveram conosco até agora, muito obrigado, uma boa noite a todos. e até amanhã, se Deus quiser, e Ele quer com certeza, eu, Gabriel Almeida Bernardes, estaremos aqui de volta com mais um programa Debate Esporteiro. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus e até amanhã.